A revista Lux, casamento, é colocada nas bancas anualmente. E nesta terceira edição, a capa desta revista será a nossa eterna Miss Universo, Leila Lopes. É claro que o flash não podia deixar de cá estar para acompanhar todos os flashes desta sessão fotográfica. Eu sei que é uma revista anual e esta marca a terceira edição. O que é que vamos ter? Leila Lopes na capa? Exatamente, vamos ter a Leila Lopes na capa. Temos o noivo que é o Brawley, o nosso Mister Angola 2017. Então será com certeza uma revista cheia de novidades, para além de todos os temas que nós retratamos sempre. Porque no fundo a revista Lux, casamento, é uma bíblia do casamento, onde toda noiva e todo futuro noivo poderá encontrar o passo a passo para chegar até este dia tão importante na vida do casal que quer dar este passo significativo nas suas vidas. Vamos ter desde beleza, desde o catering, a decoração, a escolha das flores, as tendências, as novas cores, modelos, tanto de fados para homem como vestidos para senhor, acessórios, ou seja, de tudo um pouco, de tudo que se encontra e que se quer para um casamento, encontra nesta revista. E é uma revista que desta vez será semestral. Nós queremos tornar a revista semestral e não anual, como foi das duas primeiras edições. Queremos torná-la semestral e se tudo correr bem, assim será. Como é que está a correr esta sessão fotográfica com a nossa Leila Lopes? Está a ser uma sessão divertida. A Leila é uma pessoa bastante fotogénica, está habituada às luzes da ribalta, aos flashes, portanto, está a ser tranquilo. Sinto-me muito longeada de fazer parte da equipa, de estar aqui presente. É a minha primeira capa com uma figura reconhecida internacionalmente, então é um momento muito importante para mim e para a minha carreira. E foi um dia muito bom. A Leila é uma pessoa muito fácil de trabalhar, é muito humilde, é muito educada. O pessoal todo da equipa, da Lux, os fotógrafos também, todos muito gentis. Foi um dia muito, muito bom. Foram aqui escolhidos e selecionados vários modelitos, vestidos lindos de noiva. Sendo que de alguma forma todos assentaram muito bem na Leila. Foram feitos para ela, literalmente. É, pareceu, sim. Caíram que nem uma luva. Os vestidos que colocou hoje, qual foi assim o vestido que mais gostou? Todos eles são lindos, vou já dizer, mas qual foi o que mais gostou? São, são todos muito bonitos. O primeiro, gostei, faz o estilo sereia, eu gosto muito do estilo sereia. O corpo fica todo bem marcadinho e tal, as curvas. Pois, as curvas ficam em evidência. Mas também gosto muito do estilo princesa. É confortável, é bonito, é mais, acho que é mais encantador, é mais cinderela. Então, o primeiro e o último são os meus favoritos. Quando se fotografa uma noiva, o make-up também não pode ser assim muito exagerado, certo? Depende da noiva. Depende da noiva. A noiva pode querer uma coisa exagerada. O exagero é muito relativo. Depende mesmo da pessoa. Mas, no caso da Lela, foi muito fácil. A produção disse-me logo de antemão que queria um look de noiva romântico, suave, que fosse gradualmente intensificado, trocando os looks, trocando o vestido, intensificava-se um bocadinho, alterava-se o batom. Foi muito fácil. Ela é naturalmente linda, não foi um trabalho muito difícil de fazer. Gostei, gostei da sensação. Embora já era uma mulher casada, já tenho fotos dos meus vestidos da noiva, mas a sensação é sempre boa, porque são vestidos lindos. Acho que nós mulheres nos sentimos sempre muito elegantes, muito rainhas nos vestidos da noiva. O que é que se espera, assim, do resultado final das fotografias, uma vez que vai ser a capa de Lux Casamento, a terceira edição? Olha, eu espero, sinceramente, que as fotos saiam muito bonitas, claro, a revista venda bem, e que as pessoas, as mulheres, se inspirem nos looks que nós montamos hoje, para que usem no dia especial. Tchau, tchau.